Bem, como que você vai estar derrotando o Krampus de uma maneira aí bem fácil, né? Essas tarefas aí do Festival Invernal, uma delas é ajudar a derrotar o Krampus, né? Nesse vídeo aqui a gente vai estar mostrando que é a maneira mais simples aqui, tá? Pra você que está derrotando ele, você encontra aqui nessa cabana aqui. Acho que você cai aqui na cabana, você vai estar encontrando o Krampus aqui, tá? Lembrando que o Krampus aqui não tem arma, a maneira dele é corpo a corpo, tá? É só uma picarela que deve andar, atacar corpo a corpo e causa um dano muito grande. Cai aqui na cabana aqui, o que você tem que fazer? Você tem que pegar uma arma aqui, né? Procurar uma arma. Lembrando que também pode cair os pães aqui, tá? Você pode estar fazendo essa missão só ou em grupo aí também, tá? Você vai estar procurando uma arma aqui pra facilitar aí, tá? É bem simples, tá? E você está derrotando o Krampus aqui. Lembrando que ele é ataque corpo a corpo e o ataque ainda causa muito dano, tá? A gente vai pegar mais uma arma aqui e a gente vai procurar ele aqui e mostrar a maneira mais simples de você estar derrotando ele. É... E você não vai estar tomando dano aí, né? Se ele chegar próximo aí, ele vai... Tá lhe causando dano muito, né? Porque eu acabei atrapalhando corpo a corpo. Ele sempre se encontra nessa área aqui, hein? Não sei se ele tá aqui, tá? Não, tá? Ele tá aqui embaixo. Certamente algum play aqui já ele já tá atrás ali. Tá bem? Já vi que ele passou ali, ó. Tá vindo ali. Lembrando que eu atrapalho corpo a corpo dele aí. Como ele já subiu ali. Tá aqui o Krampus. Krampus aí. Acho que você traga ele até aqui, ó. Pra você não tomar dano desse. Se você ficar tirando ele, ele vai conseguir alcançar muito rápido. Vai causar mudança. Chega naquilo que você for. Você vai subir aqui na van aqui de reiniciar. De reiniciar a ação aqui, tá? Você pode ver que ele não lhe ataque. Ele fica parado ali, tá? Porque o ataque dele é corpo a corpo. Ele não tem arma de vulgar o Krampus, né? Não tem arma pra atirar. O ataque ele é com o Krampus. E você pode ficar tranquilo. Você alinhar ele aqui. De boa, tá? A peça aí. Se você for no vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito nacional, vai deixar a descrição, tá? Bem, quando a gente derroca ele troca esse baú. Aqui onde vem uma dose que é muito boa, tá? É... Uma dose automática aqui. Você pode estar correto nesse baú. E pega nesses itens da ficção muito bom, tá? Mais uma vez aí. Já peço o seu like. Já peço a minha sua inscrição. Se você não apoia ainda, pode continuar aqui. Deixar o seu apoio. Nós só quer ir ao Cláudio Game02. Se gostou do vídeo aí. Tá? É... Um abração a todos aí. Espero que tenham gostado da dica. E até o próximo vídeo aí. Tchau.